Pista quente, óculos e abafador pra todos Pronto Ah, espera Tempo, treze ponto Treze ponto meia oito É difícil É a descida Você viu ali que eu martelei e troquei, né? Sério? Eu vou olhar aqui Três segundos? É, mas eu não sou acostumado, né, cara? Botar e recarregar Já vai fazer outra agora? Não Não Foi o Marcão me secando Ô, seca pimeteira Três e o quê? Trinta e um Eu fui pior, não foi? Acho que meia oito O meu foi três e o quê aí? Mas, Marcos, já não acreditava a desgraça de um e a alegria do outro Mas eu dei doze tiros naquele último ali, porra Eita, porra Valeu, meu filho É Mas eu não sei não Tirei bem Tirei bem, mas... Tem postura pra atirar Tá bom? Tá bom? Muito bom Tá bom? Olha pro Marco A cara pra ele ter Todo mundo me secando Aquele lá e o outro lá Eu tava achando que esse negócio tá de braço Hã? Hã? Tá em quinto Pode atrever, mas não é fácil É, né? Você tirou bem Tão bem que você pode continuar Desse mesmo jeito, né? O cara checou Eu quero checar Só que eu vou fazer assim Né? Vamos ver se aí tá bom Tô pronto Ah, espera 10, 5, 9 Boa É canhão, menino É canhão Mostra lá Vai lá Vai, Samuca Chupa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Samuca? Pô, secadinha não deu não, hein? Depois que o povo de cara foi embora Eu buguei ali Você viu que eu buguei ali? Marquinhos, confesso direto Ele não vai pegar primeiro lugar Não tem como Mas você vai pegar Mas você deu uma bugada Eu dei uma bugada Você não viu que eu buguei ali? Eu travei Na hora que você inseriu Você olhou se ela tava em pânico Na recarga Dá pra diminuir mais ainda Eu botei, mas eu senti que eu não fui ali Era pra dar tudo ruim ali Você viu, né? Que eu botei, mas eu não escrevi o olho Eu fiz assim Vai dar ruim Eu já vi ali, vai dar ruim Foi bom Bota nós aí 10 Eu fui, eu buguei Eu buguei É, Marcão Não foi dessa vez 3 Ele vai ter que ganhar do sabuco Eu vou levantar pra turma Galera, nós vamos fazer merda É É, o que faltou aí foi Respiração e concentração Né? Pronto? Boa, meu filho Cara, mas não adianta você acelerar Acelerar e errar tiro Tiro é nesse tempo Mas foi cagada Eu fiz tudo errado e deu certo Tudo errado o que? Eu manobrei Não era pra ter entrado na munição da câmera Eu não sei que dá fuck não Eu mando o pessoal Peguei aí Fui ruim Fui tudo errado Eu vi o vídeo aqui Eu fiquei assim, ó Ué, tá louco? Você não errou nenhum Foi tudo certo Foi nada, porra Deu ruim Olha lá Ah Valeu Deu ruim 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 Obrigado.